Bom pessoal da School Alfinet, agora que nós entendemos um pouquinho mais o que a gente vai aprender nesse curso de começo ao fim, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre a linguagem PHP em si. Um pouquinho de história, só um pouquinho para não ficar uma coisa chata, entediante, ok? E também depois nós falaremos um pouquinho sobre alguns aspectos técnicos, no ponto de segurança, na parte de versão do PHP e etc, ok? Então o que nós temos que entender? O PHP praticamente é a linguagem mais utilizada na internet nos dias de hoje, ok? Ponto, isso é fato, então quando alguém perguntar para você se PHP é uma boa escolha, eu acredito que você vai ter diversas testemunhas aí, de forma conjunta aí contigo, para te apoiar, ok? Por quê? Porque realmente a PHP é uma linguagem muito boa, excepcional, ok? Nós também temos que aceitar o quê? Que o PHP não é a melhor linguagem, não é a pior linguagem, mas também não existe nem a melhor, nem é pior. O que o PHP tem de facilidade, outra linguagem, ela pode ter o quê? De deficiência, da mesma forma que o PHP tem as suas deficiências, ok? E outras linguagens têm isso como ponto forte. O ponto que você que está se tornando um programador agora, que você tem que entender é o seguinte, Falar de linguagem, de programação, o que é melhor, o que é pior, é a mesma coisa de discutir religião. É muito difícil, ok? Porque é uma discussão infinita, é a mesma coisa falar de política. Então, sempre quando você cair nesse assunto, nesse aspecto, para tentar, entre aspas, defender aquilo que você está aprendendo, evite querer bater de frente com qualquer pessoa. Por quê? Porque é experiência própria, ou seja, tem fanáticos para tudo quanto é lado. Tem fanáticos de PHP, fanáticos de Java, fanáticos de Python, fanáticos de Ruby. E o que a gente entendeu é o seguinte, todas as linguagens têm os seus pontos maravilhosos. Legal? Bom, o PHP praticamente, ele nasceu aí na década de 90, ok? Um camarada aí, o Rasmus, ele criou o PHP com o nome de Personal Homepage. Então, era uma linguagem muito bacana, para quê? Para que ele criasse scripts pessoais. Legal? Então, isso, o que aconteceu? Chamou a atenção de algumas pessoas, e o PHP, vamos dizer, ele teve algumas evoluções. Outras pessoas, né, entraram na jogada, falando de forma bem resumida. Se você quiser saber exatamente a história, você acessa a Wikipedia e vê lá, ok? Vai estar tudo descritinho, com datas e etc. Esse não é o nosso intuito. O grande intuito é que, a partir da versão PHP 3, ela já foi um divisor de águas para o PHP. Ok? Por quê? Porque aí o PHP, ele conseguiu, nesse ponto, se tornar mais popular. Lançou o PHP 4, que corrigiu inúmeras falhas de segurança que o PHP 3 tinha. Outras melhores maneiras de programar com o PHP, outros padrões de desenvolvimento. Legal? E, chegou a vez do PHP 5 também, que começou praticamente a implementar uma parte chamada de orientação a objetos. Na realidade, o PHP 4 já tem a parte de orientação a objetos, mas ela não é tão bacanona, assim como o PHP 5. Ok? O PHP 5 tem orientação a objetos, várias melhorias. O PHP 6 praticamente, entre aspas, já foi lançado, não é utilizado. Ele tem diversos recursos a mais do que o PHP 5. Ok? Porém, o que você tem que entender? Do PHP 5.2, o PHP trabalha de uma forma. Do PHP 5.3, que hoje, que a gente está acessando esse site oficial do PHP, que é o www.php.net, o que você vai perceber? Que o PHP 5.3, ele também, praticamente, ele é um tiragosto do PHP 6. Ok? O pessoal que não queria lançar o PHP 6 aí como release estável, etc, etc, lançou o PHP 3 com alguns recursos a mais. Ok? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, se você estiver rodando na sua máquina o PHP 5.3, talvez você possa utilizar recursos que você não vai ter no PHP 5.2. Legal? Muitas pessoas, entre aspas, recomendam que você utilize o PHP 5.2 até que as suas aplicações estejam mais adequadas no PHP 5.3. Eu não concordo com isso. Vamos trabalhar sempre na última linguagem, mas você tem que ter noção de quando você for trabalhar para um cliente, por exemplo, você não vai fazer um site inteiro em PHP 5.3 se o servidor de hospedagem, que hoje, na maioria das vezes, estão rodando um PHP 5.2. Ok? Como esse curso também é um curso básico, nós não vamos explorar também todos esses recursos. Então, fique tranquilo. Então, o que você tem que entender é o seguinte. A versão atual hoje que a gente está trabalhando vai ser a PHP 5.3, né? .2 aqui, a gente está atualmente aqui, hoje, aqui no site do php.net. Obviamente que você que está vendo esse treinamento, uma hora ou outra, esse número já pode ter sido alterado. Não tem nenhum problema. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Não é porque tem o PHP 6 que tudo que você está aprendendo agora, ok? Não é válido. Muito pelo contrário. É muito válido sim. Ok? Então, o que nós falamos? Nós falamos um pouquinho da história do PHP, ok? Hoje, o PHP não significa mais personal homepage, né? Praticamente, ele é um trocadilho, vamos dizer assim, de hypertext preprocessor. Você pode ver até aqui no título do PHP. E você conheceu aqui o site principal do PHP. Por que eu entrei nesse site aqui para falar um pouco do PHP? Porque eu vou querer, praticamente, explicar uma coisa também. O PHP é uma linguagem extremamente documentada. É algo simplesmente de dar orgulho, ok? Se você entrar aqui nesse site oficial do PHP, php.net, e colocou a barra, algum comando, por exemplo, vou colocar aqui, array, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai trazer aqui para você vários pontos de como, por exemplo, trabalhar com array. Ele fala até de coisas que mudaram na versão do PHP 4.3. Então, é algo muito bem documentado e também tem diversas colaborações de usuários, né? Para mostrando funções. Muitas vezes, o que você precisa já está pronto, você pode vir aqui buscar. Então, você tem uma dúvida? Vai no Find aqui, na função que você deseja procurar para trabalhar. A gente vai trabalhar muito com isso, que você vai conseguir consultar o manual do PHP. Esse manual é fantástico. Fora isso, o que você vai perceber? Que tudo que você digitar no Google sobre o PHP, muitas vezes você vai encontrar. Na maioria das vezes. Por quê? PHP, como ela é uma linguagem que se propagou muito rapidamente na história, e muitos, né? A maioria dos sites da internet utilizam o PHP. Você vai pegar CMS, que são sistemas de gestão de conteúdo. Você vai ver que, por exemplo, o Jumla, que é um dos mais famosos, utiliza PHP. Você vai ver que o WordPress, um grande sistema utilizado hoje em dia, usa PHP. Você vai ver que nós temos frameworks consagrados, né? Por exemplo, como o Zend Framework. Você vai ver que diversos sistemas utilizam PHP. Ok? Então, isso aumenta muito o suporte e a facilidade de você encontrar dúvidas em fóruns de discussão, códigos prontos que você copia e cola, consegue dar uma mexida e facilitar muito a velocidade do seu desenvolvimento. Ok? Bom, pessoal, falamos um pouco agora sobre o PHP. E já está começando na hora da gente colocar a mão na massa, parar de blá, 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 e começar a colocar as coisas em prática. Ok? Um grande abraço, tudo de bom, e preste atenção, pratiquem, né? Não existe mágica, existe prática. Até mais! Tchau, 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 tchau.